Oi pessoal, o PHB News hoje vai entrevistar Camila Fontenelle, que é modelo, reside em Fortaleza e trabalha para a agência Villa Models. Também acabou de participar da seletiva do Menina Fantástico. Ela vai contar aqui para a gente como é que foi essa experiência e o que é necessário para deslanchar nesse mundo tão concorrido da moda. Oi Camila, tudo bem? Pelo que a gente conversou aqui, você me falou que a sua estadia e residência atual lá em Fortaleza já é o complemento da realização de um sonho. Conta aqui para a gente o que é que está faltando para esse sonho ficar totalmente realizado. Tudo bem Jorge, para o meu sonho ser mais completo, gostaria que surgisse mais trabalhos para eu ser mais conhecida lá em Fortaleza. É Camila, nesses cinco meses que você está em Fortaleza, trabalhando já com moda, que a gente sabe que o mercado de Fortaleza na moda precisamente é um mercado muito pungente, muito rico, muito forte. E evidentemente que um rosto bonito como o seu não ia ficar desapercebido, né? Conta aqui para a gente o que é que você já fez na área de moda nesse tempo que você está em Fortaleza. O primeiro trabalho que eu fiz lá em Fortaleza foi como modelo para desfilar, como corte de cabelo e para mechas. E o segundo foi para uma TV, que é a TV Cidade, da Record. Fiz dois trabalhos. Um foi com a loja Animale, que era com roupas somente de estampas de animais. E a segunda foi com roupas da Julie, que é roupas de shortinhos neon, roupas transparentes, blusas, né? Transparentes, está muito na moda agora. Camila, já que esse tempo que você está lá, você fez esses trabalhos, a gente sabe que o mundo da moda não é só o glamour que aparece depois de toda a campanha pronta, o desfile sendo executado. Conta aqui para a gente como é trabalhar no bastidor. A gente passa por todo aquele estágio de muito trabalho, muita coisa, pintia daqui, vesticular, faz isso, faz aquilo outro. Então não é só o glamour da finalização, tem toda uma parte por trás disso. Fala para a gente como é que isso ocorre, como é que se dá esse negócio. Antes de começar tudo, a gente tem aquela preparação de arrumar cabelo, fazer a maquiagem, que todo modelo tem que ter a maquiagem, mesmo sendo aquela maquiagem natural, que é só mesmo uma base, um corretivo e pronto. Mas tem que ter, tem que ter aquela preparação do cabelo para poder fazer o corte, combinar como é o corte com a pessoa que vai cortar seu cabelo. Dar as mechas do mesmo jeito para saber qual a mecha melhor que vai cair bem na cor do seu cabelo. Na preparação de roupa, você tem que montar o look para ver qual é o melhor que vai ficar e pegar os acessórios, que sempre é bom acessórios. E sandália para não muito igual, porque nada mais tem aquela igualdade de roupa, de sandália, não. Você abusa mesmo do estilo. Gente, eu ia contar para vocês, no final da entrevista, que ela é parnaibaníssima, legítima, mas ela já entregou o jogo, então tudo bem. Camila, fala agora para a gente, já que você estava fazendo esse curso lá em Fortaleza, né? É importante e vale a pena fazer um curso de modelo quando você está iniciando uma carreira? Com certeza, pelas técnicas que a gente aprendeu lá, de como se alimentar, de como se comportar no lugar. E com isso, com esse aprendizado, a gente vai levar para a vida em toda, né? Que cada vez mais eu vou me aprimorando mais, até impor o meu estilo. Conta para a gente, tem alguma surpresa vindo por aí? Tem uma proposta de Teresina ou Fortaleza Fashion Week e vamos ver aí como é que vai ser. Gente, é isso aí. Conversamos com Camila Fontenelle, a modelo, que agora está em Fortaleza, trabalhando. E com esse rosto fantástico, de garota bonita, participou também da seletiva da Garota Fantástico. E já se prepara para o ano que vem enfrentar as feras. PHB News fica por aqui e no ponto volta semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.